Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Agora são 11h34, hoje é dia 23 de dezembro, antivéspera de Natal e eu gostaria somente de gravar um vídeo rápido aqui. Eu sou o Fábio Pirajá, sou radialista aqui em Vitória do Espírito Santo e tenho aqui meu estúdio no centro de Vitória, aqui no Porto. E hoje eu estou gravando aqui no Memória Capixaba para desejar a todos um Feliz Natal, boas festas. Para quem só volta no ano que vem, a gente deseja também um ano novo maravilhoso, que a gente possa chegar a um equilíbrio nesse ano que vai começar e fazer um balanço do que aconteceu nesse último ano, nesses últimos anos, especialmente desde a pandemia. e tentar tirar o melhor proveito possível de tudo o que aconteceu. Nós vivemos realmente um período bem conturbado, bem difícil. Desde a queda do governo da Dilma, depois do Temer, a eleição do Bolsonaro, e esses quatro anos de governo, a pandemia, a guerra na Ucrânia, a crise hídrica, hidráulica, inflação, custo de vida muito alto e todo esse embate da imprensa com as forças conservadoras e progressistas, tudo isso que aconteceu nesse último ano foi bastante difícil, até as eleições que culminaram, teoricamente, nesse empate técnico que acabou dando a vitória as forças da esquerda novamente. Então, a gente volta, depois desse período aí de fim de ano, já para estabelecer uma nova regra para o ano que vem, novas lutas, novas batalhas, e esse enfrentamento que daqui para frente será nesse campo político ideológico, infelizmente não será de outra forma. Claro que aguardando que a tecnologia ajude, que ela não se agregue em um dos dois lados, mas que fique do lado de quem precisa dela para nortear os caminhos, como eu, por exemplo, que lido com tecnologia 24 horas por dia. Para mim, toda a saída está na invenção, no cérebro humano e na tecnologia, não está na política. Mas, infelizmente, a gente vive esses tempos. Eu desejo a todo mundo um Natal maravilhoso, com muita fartura, apesar da gente saber da dificuldade, da caristia, como as coisas estão caras no mercado, nas feiras de rua, nas lojas, de departamentos, nos shoppings, em qualquer lugar, está tudo muito caro, o custo de vida está muito alto, mas eu desejo a todo mundo um Natal bem feliz, se é que a gente pode... Sei lá, eu desejo um Feliz Natal para todo mundo. Um ano novo bacana também, que a gente consiga comemorar o ano que vem, o Carnaval, que a gente consiga realmente ultrapassar todas essas barreiras que estão aí à nossa frente, e como diz aquele velho ditado, transformar essas barreiras em escadas, que a gente possa subir, galgar e conseguir coisas melhores. Bom, o projeto Memória Capixaba continua no ano que vem, com certeza, aguardando também que a gente possa obter alguma ajuda financeira mesmo para tocar o projeto, porque é um projeto que não tem nenhuma lei, a gente depende exclusivamente dos apoios, e eu criei um apoia-se do Memória Capixaba no site do apoia-se, o apoia-se barra Memória Capixaba, e a gente aguarda, se você puder nos apoiar, para a gente continuar esse trabalho do Memória Capixaba, sempre fazendo essas pesquisas, elevando aí novidades e histórias aqui do nosso Estado, do Espírito Santo, lembrando também que nós estamos em outras plataformas, eu vou até colocar aqui para vocês, para vocês ajudarem a divulgar, o Memória Capixaba tem canais no Rumble, esse é o canal do Rumble, é um canal alternativo de vídeo, alternativo ao YouTube, desculpem, também o BitChute, que é um outro canal concorrente do YouTube, que é um canal também descentralizado, não é como o Rumble, o Rumble tem uma central, o BitChute é descentralizado, e a gente evita esses bloqueios, essas quedas, e também o canal do Odyssey, que também é um canal independente, e descentralizado também, e nós estamos aqui também no TikTok, deixa eu colocar aqui para vocês, a gente toda vez tem que fazer aqui um login, está aí o TikTok, nossos vídeos estão todos no TikTok, também no VK, que é esse site hospedado na Rússia, que ele é uma mistura de Instagram com Facebook e com YouTube, você pode criar grupos, pode conversar com os seus apoiadores, é o VK, o nome desse site, todos os nossos vídeos estão lá também, além de, claro, o LinkedIn, que também tem nossos vídeos no Memória Capixaba, que é um site mais profissional, seria um Facebook para profissionais, que é muito legal também, claro, o Instagram do Memória Capixaba também está no ar, com todos os vídeos lá, curiosidades, a gente começou já tem bastante tempo, a gente está com 4.160 seguidores por enquanto, a gente tem também o Pinterest, que também é um agregador de vídeos, e recentemente eu coloquei os vídeos aqui numa conta que eu abri no Cos TV, joguei todos esses mais de 100 vídeos que a gente vem fazendo aí no último ano para lá também, e é claro o Anchor, o Anchor é a ferramenta que coloca esses episódios no podcast, que aqui é o Spotify, então a gente também está no Spotify, vou colocar aqui para vocês verem, o Memória Capixaba no Spotify, e a gente coloca todas essas nossas pesquisas, tudo também aqui no Spotify, o Memória Capixaba no Spotify, então é isso gente, eu desejo a todo mundo um ótimo fim de ano, ótimas entradas para quem só volta depois, mas a gente aqui no estúdio continua trabalhando, eu faço locução de publicidade para rádio, para televisão, para internet, gravo varejos, institucionais para empresas, e a gente também dá essa assessoria para quem quer montar um podcast, TV web, rádio web, se você quiser montar um estúdio de podcast, a gente dá toda essa assessoria, não só assessoria técnica na montagem, para compra de equipamentos, para comprar microfone, comprar placas de áudio, processadores, mesa de som, tudo, e eu faço toda essa montagem para você, e é claro, também dou o treinamento de como operar todo esse equipamento, e também como subir para as redes sociais, como administrar as redes sociais, e também como fazer a masterização, como colocar trilha, tudo, a gente faz um trabalho completo, e também para rádio web, se você quiser montar uma rádio web, a gente também ajuda você a fazer todo esse processo, aqui no meu estúdio, o edifício da Ames, sala 1215 no Porto de Vitória, então é isso gente, valeu, muito obrigado, um bom dia para todo mundo, boa tarde, boa noite, e que estejamos todos bem.